O que é o Pokémon? Ele tem diversas mutações, diversas evoluções, como nós podemos ver aqui na tela, vou mostrar para vocês, deixa eu achar o Eevee, está aqui para baixo, aqui, o Eevee, ele tem 3 evoluções, tem a evolução de raio de fogo e de água, então galera, se você for evoluir ele do método convencional, você vai acabar tendo uma evolução aleatória, então assim, ah, eu quero um Vaporeon, aí se você for evoluir ele, você não vai conseguir, talvez, porque vai ir de forma aleatória, Mas a Niantic e a Nintendo introduziu no jogo vários easter eggs, e um dos easter eggs é a que permite você determinar qual vai ser a evolução do seu Eevee, exatamente, e como faremos isso? Muito simples, opa, surgiu um Pokémon aqui, caramba, deixa eu aproveitar e capturar ele, vai, está aqui fazendo nada? Ratatá, CP81, coisa fácil de capturar, bom galera, eles anunciaram durante a Comic Con de San Diego, que haveria, oxe, eu não consegui capturar, que haveria alguns segredos dentro do Pokémon GO, né? E esse é um dos, fica aí, fica aí, você não é forte, caramba, ah, maravilha, tá, vamos parar de embaçar aqui, que eu aproveitei o barco, que, desculpa galera, Voltando aqui, que haveria alguns easter eggs, um desses easter eggs é você poder escolher qual evolução o seu Eevee vai ter, bom, como faremos isso? Primeiro, acredito que a maioria sabe, se não sabe, eu vou estar ensinando agora, você consegue editar o nome do seu Pokémonzinho, dando um apelido para ele, bem, Então, existem três nomes que são os mestres Pokémons do desenho original, que é o Spark, o Fearow e o Rainer, então, cada um vai representar um Pokémon, então, eu vou estar falando aqui e vou estar deixando na descrição Então, se você quiser que seu Eevee evolua para um Jotelon, você vai colocar o seguinte nome nele, o seguinte nickname, Spark, exatamente, você colocou Spark, quando você for evoluir ele, ele irá virar um Jotelon, tá galera? Agora, se você quer que ele vire um Flareon, você vai colocar o seguinte nickname, você vai colocar Fearow, P maiúsculo, tá galera? Você vai colocar Fearow, quando você for fazer evolução, ele vai evoluir para um Flareon, tá? E se você quiser que ele evolua para um Vaporeon, você vai colocar o seguinte nickname, Rainer, com um A apenas, Rainer, beleza, você vai conseguir fazer ele evoluir para um Vaporeon, bem simples, bem fácil, entendeu galera? Esse é um dos easter eggs aí do Pokémon GO, e se essa dica foi útil para você, cara, já deixa o joinha para fortalecer e contribuir, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva aí que eu estou postando várias dicas de Pokémon GO, coisas preciosas, hein galera? Fica antenado aí, caso haja mais um easter egg, eu estarei trazendo para vocês, no caso, o meu aqui, como ainda nem tem o Candy suficiente, eu vou deixar o Eevee... Agora eu não lembro que eu se inscrevi, tá, mas enfim, eu vou estar deixando posteriormente ele em alguma evolução, e quando eu tiver o Candy suficiente, eu farei a evolução aqui para a gente comprovar na prática que funciona. Galera, no mais é isso, tamo junto, valeu, falou, fui! E aí